Quando esse trem de alegria vai na vida da gente Sempre que a escraça o mais perto é o nosso coração Difícil saber na hora o que a gente sente Sinceros amigos nos mostram que o mundo interpou A Câmara de Vereadores de Gaspar realizou na noite de quinta-feira A entrega de títulos de cidadão emérito e honorário A solenidade reuniu 14 personalidades, tanto nascidas em Gaspar como em outras cidades Mas que se destacaram pelo trabalho voltado à comunidade gasparense Entre os homenageados estavam cidadãos comuns, autoridades políticas e eclesiásticas Com simplicidade, o veterinário Renato Biduschi lembrou sua trajetória dedicada à comunidade E garantiu que independente de homenagens, se fosse preciso, faria tudo outra vez Olha, eu vou falar uma coisa para ti sincera A gente faz na vida o que a gente gosta, né? Então a gente escolheu esse caminho de conviver muito com a comunidade Na realidade, eu estou feliz porque foi um reconhecimento Mas te garanto, se eu voltasse atrás, faria veterinário e faria tudo o que eu fiz agora Acho que é muito mais fácil fazer o bem A pessoa tratar bem das pessoas, eu acho isso importante Um cumprimento, um abraço, um aceno Então, estou feliz Os gasparenses que se destacaram pela liderança religiosa Também foram referenciados com o título Entre eles, o arcebispo Dom Jaime Spengler Que por motivo de viagem, não pôde estar presente O Frei Germano Gesser, paroco da Matriz São Pedro Apóstolo Também recebeu o título de cidadão honorário Por não ser nascido em Gaspar Já o Frei Tarcísio Tais, do Belchior Declarou-se surpreso com a homenagem E com a responsabilidade de se comprometer ainda mais com a comunidade A partir deste reconhecimento Foi uma surpresa, realmente A gente se sente muito agradecido E mais do que isso Eu acho que mais comprometido ainda De trabalhar pelo bem do povo Porque o povo precisa Precisa de liderança boa Liderança que dê confiança Porque o que mais nós lastimamos É a ausência dos bons Tem tanto corrupto Tantos que espalham o mal Que precisa de gente mais De confiança E os bons que não podem se omitir Além deles, receberam títulos Os radialistas Bem-vindo e Leopoldo Miglioli E Joel Reinert Os ex-vereadores Euclides Rampelotti E Rubens Bevenuti Os políticos Eduardo Pinho Moreira E Rogério Mendonça Além de pessoas da comunidade Como Evandir Joaquim Tosnelda Soares E uma das mais antigas professoras do município Dona Lore Biduski Que aos 85 anos Ainda teve desenvoltura Para ir à Câmara receber a sua homenagem Música 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 Música